Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Além tudo é vida Além tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Além tudo é vida Além tudo é paz Morte e choro Nunca mais Não haverá Mas noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos Olhos de Jesus E trocarem Seu corpo Enfim Além do rio azul Que morreu Azul Nenhum 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 Nenhum